Obrigado por se juntar à Nova Igreja. Amamos ouvir a respeito do que Deus tem feito através desse ministério. Conte-nos sua história mandando um e-mail para contato arroba novaig.com.br Se você deseja contribuir financeiramente com esse trabalho, para que possamos alcançar mais e mais vidas, faça uma doação em novaig.com.br barra doi. E não deixe de conferir nossa loja online. Lá você encontra produtos da Nova que certamente irão abençoar a sua vida. Visite-nos em novaig.com.br barra loja. Esperamos que essa mensagem te abençoe. Olha só, nós vamos falar sobre... É isso aqui. Recalculando a rota. Irmãos, se tem uma coisa que a gente... muito faz, é cometer erros na vida. Recalcular a rota é um termo que vem daquela voz do GPS. Eu não sei se você costuma... Quantos aqui tem carro? Você tem um Waze? Você tem esse programa, esse aplicativo que é o Waze? Você tem o Google Map? Não é isso? Aí você quer sair daqui... Esses dias eu fui sair daqui, tinha que levar um casal até o aeroporto de Santos Dumont. E eu coloquei no Waze. Mas pastor, até hoje... Ah, tem uma outra comemoração também. Uma outra comemoração. Em janeiro agora fazem... Dia 26, justamente no dia do aniversário de Timóteo. Fazem 18 anos que nós moramos na cidade maravilhosa. Rio de Janeiro. Então, pastor, 18 anos morando no Rio de Janeiro. E não sabe chegar no aeroporto de Santos Dumont. Sei, querido. Eu não uso o Waze para poder... Ele me ensinar a chegar lá. Mas é para ele me dar a melhor rota. O melhor caminho. E acredita que ele me levou ali pela Zona Sul. Aí eu entrei no túnel Rebouças. E estou imaginando que a gente ia chegar lá, talvez lá na Presidente Vargas. E de lá ele me ia dirigir. Não, ali, depois do primeiro túnel, ele me dirigiu para ir para Laranjeiras. E eu falei, caramba, e agora, obedeço ou não? Mas, graças a Deus, eu obedeci. Ele não teve que recalcular a rota. Então, essa expressão recalculando a rota é quando, por um acaso, às vezes, não deu tempo, você não obedeceu o que ele determinou. E ele, muito gentilmente, seja uma voz masculina ou feminina. O meu é voz masculina. O do meu carro é voz masculina. Talvez o seu é uma voz feminina. Ele diz assim, recalculando a rota. E eu sei que eu estou usando isso, até para poder fazer uma comparação com relação ao Espírito Santo em nossas vidas. Eu nunca ouvi do meu ex lá, ele dizer assim, olha, você é muito desobediente. Não teve nenhum momento, assim, que eu errei demais, ele diz assim, para de ser temoso. Você já ouviu isso do seu ex lá, daquela voz? Pare de ser ignorante, me obedeça. E eu vou até dizer uma coisa para você. Aqui no Rio de Janeiro, você tem que tomar cuidado, principalmente de noite. Esses dias, a gente saiu do Galeão, para vir para cá, e ele estava me mandando para São Cristóvão, porque eu acho que ele não sabe se é de dia ou de noite. E eu pensei assim, cara, não é muito prudente eu ir para São Cristóvão agora, às 11 horas da noite, dependendo de onde eu tenho que passar. Então, você toma cuidado com o Waze, porque ele vai te dar o melhor caminho, segundo a geografia. Ele vai te dar um lugar onde não tem trânsito, mas pode ser um lugar que não tenha trânsito, mas tenha tráfico. Tenha tráfico. E aí, daqui a pouco, você vai estar em maus lençóis, como a gente já acabou ouvindo aí de algumas pessoas que acabaram errando e, infelizmente, não se deram bem. Mas é interessante que ele nunca vai te dar essa bronca. Ele sempre está ali, programado para ir recalculando a rota até que você possa chegar no seu destino. Outra coisa que você nunca vai ouvir dele é eu estou farto de você. Ou você só faz escolhas erradas com esse carro. Ele tem vontade de fazer isso, viu? Mas ele não vai fazer, porque ele não foi programado para fazer isso. E aí vai, né? Então, na verdade, a gente está pegando uma carona aqui sobre essa questão de recalcular a rota, que é o tema de uma série que a gente vai estar dando agora nessas próximas três semanas. E o tema para hoje é o poder do louvor. Por quê? Porque eu quero fazer menção de uma experiência de uma mulher na Bíblia. Uma mulher. Uma mulher chamada Lia. Quantos ouviram falar em Lia? Lia foi uma das esposas de Jacó. Pastor, na Bíblia pode casar mais do que com uma esposa? Não pode, não. Não pode. Porque desde Gênesis, desde Gênesis, você for ler a Bíblia e ver, o primeiro livro da Bíblia é o livro de Gênesis. Quantos sabiam disso? Gênesis é o livro do começo, é o livro dos princípios. Lá está escrito o seguinte, Gênesis 2, 24. Portanto, deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá a sua mulher, no singular. As mulheres digam aleluia. A Bíblia está ao lado de vocês. E se unirá a sua mulher, e serão os dois, lá não fala, e serão os três, e serão os quatro, não, ou serão os dois, o homem e a mulher, uma só carne. Claro que o homem, por causa do pecado, e por causa do distanciamento de Deus, ele foi dando lugar a sentimentos, que foram trazendo perversão, aos seus valores morais e espirituais. E, claro, Deus não desistiu do homem, por causa disso. Você pode dizer para a pessoa, que está ao seu lado assim, Deus não vai desistir de você, por causa dos seus erros. Mas, por outro lado, ele não vai te estimular, em absolutamente nada, a permanecer nos erros. Você ouviu? Ele não desiste de amar você, ele não desiste, ele não desiste de acreditar em você, por causa dos seus erros. os seus erros, não mexem, com o amor que Deus tem por você. Não alteram em nada. A gente costuma dizer uma frase aqui, Deus não é bom comigo, porque eu mereço. Não, Deus é bom comigo, porque Ele é bom, é a natureza de Deus. Ele é bom. Irmãos, eu dou graças a Deus, por estar vivendo na nova aliança, porque, essa verdade, ela foi quase que ignorada, na velha aliança. Poucas pessoas, mas muito poucas pessoas, experimentaram a bondade de Deus, na velha aliança. Porque o que prevalecia, a imagem de Deus, que prevalecia na velha aliança, era de um Deus, muito austero, um Deus, muito justiceiro, um Deus, altamente, punitivo, um Deus, que facilmente, se irava, contra o homem, e fazia com que, a sua mão pesasse. Então, você lê, algumas coisas na Bíblia, e você pensa assim, caramba, obrigado, porque, eu nasci, depois que Jesus, veio a esse mundo. Por isso, que nós somos gente, da nova aliança, embora, o Velho Testamento, faça parte da Bíblia, todas as nossas doutrinas, e ensinamentos, a nossa prática de vida, o nosso estilo de vida, está completamente, apoiado, nos ensinos, da nova aliança. Alguém diga a mim, é isso. Claro, que a gente extrai, do Velho Testamento, tipos, e símbolos, e sombras, e figuras, e a gente, que apontam para Jesus, que apontam para a nova aliança, que eu e você, estamos vivendo. Então, assim, é muito bom, você entender que, os seus erros, não fazem com que Deus, vire as costas para você. Assim como, os seus, pensa que são pai e mãe, pai e mãe. Quando o seu filho erra, você vira as costas para ele? Vira, está errado. Está errado. Eu estou falando para um lugar que não existe, uma cadeira que não existe. Porque eu sei que, às vezes, esses dias eu estava, tinha um pai que o filho não estava querendo obedecer, numa igreja, lá em São Gonçalo, eu fui lá com o Ministério, com a Inonia, e o pai falou assim, se você continuar fazendo isso, eu vou embora. e o filho lá, aí ele vai e sai pela porta da igreja, para ir embora. Não é, ele não ia embora. Uma maneira de ameaçar o filho, dizendo assim, olha, eu não vou estar mais com você, se você continuar errando. Quantos sabem que Deus vai continuar com você mesmo, que você erre. Agora, Deus sabe que o erro não faz bem para nós. Você pode dizer isso para a pessoa que está ao seu lado? O erro não te faz bem. É melhor você acertar. É melhor você recalcular a rota. É melhor recalcular a rota. E Lia, essa mulher, na verdade, cara, foi, o contexto cultural, ali foi, pegou forte. Jacó, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, gente. Eu estou falando de Abraão, de Isaac, de Jacó. Abraão foi pai de Isaac, Isaac foi pai de Jacó. E Jacó foi pai de doze, das doze tribos. Nenhuma das três famílias, foi família funcional. As três famílias, foram famílias desfuncionais. Dê glória a Deus. Dê glória a Deus. Sabe por quê? Porque se, esses caras, tiveram famílias desfuncionais, e Deus ainda os honrou, e os abençoou, e os transformou, de uma maneira maravilhosa, tem chance para você. Tem esperança para você. Tem esperança para você. Diga assim, tem esperança para mim, aleluia. Abraão, de repente, numa conversa com Sara, e eu tenho certeza, e eu tenho certeza que foi Sara que puxou a conversa. Abraão era mais quietão no canto, Sara era mais faladora, falava bastante. Ele falou, Abraão, tem quanto tempo que Deus fez a promessa que iria dar um filho para nós? Olha, Sara tem dez anos. Abraão, se na época que ele fez a promessa, já estava difícil, porque você tinha setenta e cinco, e eu sessenta e seis, nove anos de diferença da idade entre eles. Imagine agora, meu velho, você está com oitenta e cinco, e eu estou com setenta e seis. Abraão, deixa eu te falar uma coisa, desculpe aqui, tá gente, desculpe você. Abraão, eu não menstruo mais. Abraão, desse mato, não sai mais com ele. Mas eu tive uma ideia, eu acho que veio de Deus, eu não orei não, sabe, eu não orei não, mas eu tenho a impressão que essa ideia veio do trono da graça. Você vai se deitar com a serva, que serve aqui em casa, com a egípcia, H, e ela então vai gerar. Vamos fazer da barriga dela uma barriga de aluguel, e o filho dela vai ser o nosso filho, vai ser o nosso herdeiro. E a Bíblia diz que Abraão, ele anuiu ao conselho de Sara. Bom, se você está mandando, aleluia, né, se você está mandando, e aí, foi. Cara, mas aquele deu tanta dor de cabeça para os dois. Nasceu Ismael, mas foi tanta dor de cabeça, porque a serva começou a ter uma atitude que eles não esperavam, uma atitude de arrogância, uma atitude de desprezo, tipo dizendo assim, Sara, você não pode gerar, mas eu posso. Eu dei filhos para Abraão. A Bíblia não diz que ela disse isso claramente, mas ficou, ficou assim, subentendido que ela estava agindo dessa forma. e aquela mulher começou a ser um problema para Sara, um problema sério. E disse, Abraão, por que que você se deitou com a garra? Foi você que mandou, foi você que mandou, por que que você me obedeceu? Aquele conflito assim que, sabe, não adianta. E ali a confusão tremenda, nasceu Ismael. E houve um momento em que Sara, não aguentou a situação e disse assim, olha, eu não quero nem essa mulher, e nem o seu filho aqui. Ou é ela, ou sou eu. Aí Deus teve que falar com Abraão, e Deus falou assim, Abraão, eu vou cuidar de Ismael, eu vou fazer dele uma grande nação, eu vou abençoar, ele vai crescer. Agora imagina bem, olha só, um erro que eles cometeram, gerou Ismael. Depois, olha só, Abraão teve Isaac, que veio depois, Isaac teve Jacó, Jacó teve os filhos, e teve José, lembra de José? José, do Egito? José, os irmãos de José, queriam matar José, você lembra disso? Jogaram ele num poço, de repente, o que foi que salvou José da morte? Uma caravana de ismaelitas, Deus usou Ismael, que foi um erro, para trazer um milagre na vida de José. Quando eles viram a caravana dos ismaelitas, bom, cara, mas não vamos matar ele não, vamos vender ele como escravo, e aquela caravana de ismael, dos ismaelitas, foi quem o levou para o Egito, e lá o vendeu, vendeu José para Potiphar, e dali você sabe de toda a trajetória, e o que Deus fez. Uma sucessão de erros, e Deus recalculando a rota, recalculando a rota, recalculando a rota, recalculando a rota, recalculando a rota. Meu irmão, quantas vezes forem necessárias, Deus recalcular a rota, Ele vai fazer isso na sua vida. Aí vem a família de Isaac, você pensa assim, não, a família de Isaac e Rebeca, era funcional. Meu Deus do céu. Aí, Rebeca, gerou gêmeos, e a Bíblia diz que os dois lutavam lá dentro. Já pensou gêmeos que brigavam dentro do ventre? Um não suportava o outro desde o ventre. Eu sei de irmãos que não se suportam depois de vivos, depois que nasceram. Mas a Bíblia diz, lá em Gênesis 25, que eles lutavam. E ela então ficou intrigada, falou assim, o que está acontecendo aqui na minha barriga? E ele disse, olha, tem duas nações dentro de vocês, e essas nações são rivais. Você já pensou? Duas nações, rivais, no ventre de uma mulher, que vai dar a luz a filhos. Aí o primogênito foi Isaú, saiu o primeiro, e o Jacó saiu agarrando o pé dele, no calcanhar, como que dizem, eu tinha que nascer primeiro. Ele tentou puxar, ele não conseguiu puxar o irmão. E ali, Jacó, mais tarde, ele compra o direito de primogenitura, ele negocia com o Isaú, que despreza o direito de primogenitura, quer dizer, é uma disfunção enorme, o cara não valorizou o direito de primogenitura. depois, a mãe entra no circuito, e diz assim, olha, seu pai está pronto, está prestes a morrer, e ele precisa de liberar a bênção. Então, faz o seguinte, ele já pediu, para que Isaú pudesse, fazer a caça, e preparar uma comida, porque a bênção, ela era impetrada, ela era liberada, diante de comida, tinha que ter comida. E aí, enquanto o cara foi caçar, a mãe de, a Rebeca, que amava Jacó, e a Bíblia diz uma coisa interessante, você vai lá e diz assim, Isaú, Isaac amava Isaú, porque ele gostava das caças, que Isaú fazia, e que trazia para ele. Então, um pai que tinha predileção por um filho, por causa de um dom, por causa de, de uma perícia, é interessante essas coisas na Bíblia, essas disfunções assim, que você fala assim, caramba, a minha família não é tão ruim assim. Fala para o teu irmão assim, a sua família não é tão ruim assim. Pior é a família de, Abraão, Isaac, Jacó. Aí vai que Jacó, entra lá, a mãe bota um pelo nele, uma roupa de pelo, porque Isaú era peludo, cara, uma confusão, e o Isaac já não enxergava mais, olha, a voz é de Jacó, mas o pelo é de Isaú, eu vou liberar a bênção. E liberou a bênção, daqui a pouco chega Isaú lá, com a comida preparada, meu pai, pode liberar a bênção, a comida está feita. o velho estremeceu, porque ele já tinha liberado a bênção. Meu irmão, que confusão, Isaú ficou com raiva, prometeu matar Jacó, Jacó saiu fugido, foi para casa lá do seu tio, que era o irmão da sua mãe, o Labão, irmão de Rebeca, e aí ele olha para Raquel, ele se apaixona por Raquel. Labão tinha duas filhas, Lia e Raquel. Você sabe o que eu pensei? Eu nunca vi na Bíblia, nenhuma definição de alguém, como sendo feio. E fulano era feio de doer, eu nunca vi isso na Bíblia. E fulana era desprovida de uma beleza. Mas interessante que para a gente bonita fala, que José era bonito, Saúl era bonito, o filho de Saúl era bonito, o Absalão, Davi tinha um gentil aspecto, e quando fala de Raquel, fala que era linda. Raquel era linda. Já Lia diz que ela tinha olhos baços, que alguns maldosos dizem que ela era zaroia. Estrábica. E aí dá asas para qualquer tipo de imaginação, imagina. A Bíblia diz que ela tinha olhos baços, sem brilho, uma coisa embaçada, sem brilho. E Jacó, ele foi para o lado de Raquel, e foi conversar com o tio dele, o futuro sogro, e disse, eu quero Raquel, eu vou fazer um trato com você, eu trabalho sete anos para o Raquel. E Labão, que era um enganador de primeira, era um 71, também de uma família disfuncional, olha aí, vê se não tem esperança para nós, irmãos, aleluia. Não tem problema, ótima proposta, sete anos, ela vai ser sua esposa, trabalhou, a Bíblia diz que ele amava tanto a Raquel, que aqueles sete anos, passaram que voando, passou voando, e ele então, chegado no final dos sete anos, foi lá, e houve a cerimônia, toda aquela cerimônia, empetraram a bênção, estava ali, Raquel, e Jacó no altar, e aí começou a ter festa, só que na hora de ir lá para a tenda, Labão mudou, ele fez uma substituição, sai Raquel, e entra ali, já nos acréscimos do segundo tempo, ali nos acréscimos do segundo tempo, já o jogo, já ia partir para o final, a vitória estava garantida, parecia que o jogo estava vencido, aí vai de noite, você sabe que lá em Israel, se costumava servir vinho nos casamentos, até que o primeiro milagre de Jesus, foi transformar água em vinho, então, era cultural, e é óbvio, o noivo bebia bastante, todo mundo bebia, e tem um agravante, a festa já foi terminada de noite, estava escuro, e não tinha light, não tinha luz, e foram para a tenda, e é óbvio que nesse momento, o que o noivo menos quer, é luz, ele só quer um corpo de espído, na sua frente, e ali então, entrou Lia no circuito, irmãos, que coisa horrível, está na Bíblia, que coisa constrangedora, eu não sei como Raquel ficou, mas pai, o que é isso? Não, é, é princípio aqui, é costume nosso, da nossa cultura, você não pode, a irmã mais velha, tem que casar primeiro, e aí no outro dia, feliz da vida, né, achando, ele acorda, achando que ia ter Raquel, irmãos, eu não sei como ele não teve ataque cardíaco, ou um colapso nervoso, cara, ele levantou dali, sabendo que era Lia, mas você, o que você está fazendo aqui? Cadê Raquel? Que constrangimento terrível, e, foi até lá o sogro, o sogro argumentou exatamente isso, olha, aqui, não, não se casa a primeira filha mais nova, mas a filha mais velha, e ele disse, não, mas se você trabalhar para mim, mais sete anos, daqui uma semana, eu te dou a outra, e ele falou, tá bom, eu gosto é da outra, não gosto dessa, e ele então, se submeteu, e saiu da rota, saiu da rota, e Deus foi lá, nessa rota errada de, de Jacó, e operou, olha só, queria falar um pouquinho de Lia, para a gente terminar, Lia e Raquel, ambas eram estéres, aliás, tinha uma maldição sobre as mulheres, Sara, era uma mulher estéreo, que Deus teve que agir, com milagre, Rebeca, era uma mulher estéreo, que Deus teve que agir, ela demorou muito tempo, para poder gerar, debaixo de oração, de milagres, e Rebeca, tanto Raquel, como Lia, eram estéres, mas quando Deus, viu que Lia, era desprezada, esse versículo está na Bíblia, lá em Gênesis, capítulo 29, no versículo 30, quando Deus, viu que Lia, era desprezada, Deus abriu, a sua madre, e Deus fez, com que ela fosse fecunda, então Lia, tinha um diferencial, agora, na competição, com a sua irmã, ela falou assim, caramba, ela saiu na frente, porque ela é mais bonita, ela tem beleza, e eu não tenho, eu sou desprovida de beleza, então ela saiu na frente, ela tem aparência, e eu não tenho, mas agora, Deus me favoreceu, pela sua graça, e eu estou na frente, agora, porque eu posso gerar filhos, e ela não, aí ela foi tendo filhos, o primeiro filho, foi Rubem, e ela disse, Deus me ouviu, e agora, o meu marido, me amará, e nada, meu irmão, Jacó, só tinha olhos, para Raquel, imagina uma mulher, vivendo em uma casa, onde o marido, só tem olhos, para uma, nesse contexto terrível, confuso, mesclado, difícil, complicado, mas, aí, ela gerou, né, se tinha uma coisa, que Jacó, não faltava, era em comparecer, ele comparecia, tá, Jacó, era bom em comparecer, ele comparecia lá, e a mulher, ficou grávida, e Lia, ficou realmente, uma coelha, né, boa para dar, boa para engravidar, segundo o filho, chamou de Simeão, dizendo, o senhor viu, que eu era preterido, o senhor viu, que eu era uma coitadinha, e me deu agora, um segundo filho, e, nada, o marido, nem se sensibilizava, e daqui a pouco, ela começou a ter problemas, porque os filhos, começaram a crescer, sem uma presença, marcante de um pai, depois, ela teve, a terceira gravidez, ela engravidou, pela terceira vez, e teve um outro filho, que ela chamou de Levi, dizendo, desta vez, o meu marido, se unirá, a mim, porque Levi, significa união, desta vez, Jacó vai vir, porque são três filhos, que homem, que é tão irresponsável assim, de não dar atenção, a três filhos, e, não adiantou, em absolutamente, nada, ela só estava, criando distância, cada nome, que ela dava, para tentar ver, se, Jacó se aproximava, se ela ganhava, o amor do marido, se ela conquistava, o amor do marido, as armas, não estavam funcionando, ela estava saindo da rota, saindo da rota, e Deus, obviamente, no meio, dessa confusão, tentando falar com Lia, Lia, para de olhar para os homens, Lia, para de olhar para as circunstâncias, Lia, para de alimentar, esse ressentimento, essa rivalidade, essa inveja, essa competição, da sua irmã, Lia, eu tenho, eu tenho bênção, para você, eu tenho algo, bom para você, eu tenho uma vontade, perfeita para você, mas Lia, tão envolvida, naquela competição, tão envolvida, naquela circunstância, ali, sensível, que não conseguia, ouvir a voz de Deus, mas depois do terceiro filho, ela cansou, e ela ficou grávida, de um quarto filho, e eu tenho certeza, que nesse quarto filho, ela foi mudando a rota, ela foi ajudando a Deus, a recalcular a rota, irmãos, eu não sei exatamente, a Bíblia, não nos deixa saber, exatamente, o que aconteceu, mas a atitude, de Lia, mudou a partir, da quarta gravidez, e um milagre, muito grande aconteceu, quando nasceu, o quarto filho, ela colocou nele, o nome de Judá, dizendo, desta vez, eu não quero saber, se Jacó vai vir, ou não vai vir, se a minha irmã, vai continuar, me desprezando, ou não, se os homens, vão estar olhando, para minha aparência, e me humilhando, desta vez, eu louvarei, ao Senhor, Judá, significa louvor, por isso, que eu coloquei aqui, o poder do louvor, porque aquilo mudou, profundamente, irmãos, mudou, inclusive, regras, e princípios, e paradigmas, porque, se você estuda, um pouco a Bíblia, você vai entender, o seguinte, das doze tribos, qual foi a tribo, da qual, Jesus veio, foi a tribo de, o quarto filho, cara, mas tinha que ser, da tribo de Rubem, ou pelo menos, da tribo de Simeão, ou pelo menos, da tribo de José, que foi o primogênito, da outra esposa, porque mais tarde, Deus também operou, e mudou a rota, e recalculou, a rota de Raquel, mas não, Judá, o quarto filho, porque que Deus honrou, e fez com que Judá, fosse a tribo, que deu origem, e que deu, assim, Davi, veio da tribo de Judá, e até Jesus, Jesus foi o leão, da tribo de Judá, os músculos, podem subir, é, ela mudou, ela recalculou, a rota, eu queria que, nesse ano, irmãos, a minha oração, por mim, por vocês, é que nesse ano, nós estejamos sensíveis, para permitir, que Deus possa, nos ajudar, a recalcular as rotas, recalcular a rota, e a primeira coisa, que eu queria dizer, para você, é o seguinte, uma coisa que muda, uma atitude, que muda, e faz com que você, volte para a rota, é a gratidão, é o louvor, aquela mulher, ela estava, um poço de amargura, com três filhos, e eu não tenho, boas notícias, para dar para você, quando Jacó, estava prestes, a morrer, e ele, um dia, foi empetrar, a bênção, sobre os doze filhos, só teve, três filhos, que Jacó, não conseguiu, abençoar, você pode dizer, para mim, qual o nome, dos três filhos, que Jacó, não abençoou, Rubem, Simeão, Levi, a partir de Judá, todos os filhos, tiveram bênção, pode estudar lá irmãos, Gênesis 49, Gênesis 49, ele começou a abençoar, falou, Rubem, você é o filho, da minha força, o primogênito, mas a primogênitura, não continuará, porque você subiu, ao leito do seu pai, você o manchou, perdeu o direito, da primogênitura, Simeão, e Levi, a minha alma, não tem pacto com vocês, porque vocês são, homens violentos, a bênção do Senhor, não estará sobre vocês, tudo isso tem um motivo, porque Lia, ela estava gerando filhos, debaixo de um ventre, cheio de amargura, cheio de ódio, cheio de competição, dá para você entender isso? Eu não sei o que você tem gerado, mas muitas das coisas, que a gente gera, no nosso dia a dia, é motivado por circunstâncias contrárias, por dificuldades, que nós temos, às vezes, nos nossos, vários níveis, de relacionamento, com as pessoas, as pessoas são, elas tem uma capacidade, o diabo tem uma capacidade, de usar pessoas, para ferir você, o diabo usa situações, como essa, de uma família disfuncional, um marido disfuncional, uma esposa disfuncional, um pai disfuncional, uma mãe disfuncional, irmãos disfuncionais, para ferir você, para machucar você, para levar você para o poço, para levar você para fora, muito para fora da rota, que vai te levar, para o destino, que Deus traçou, para a sua vida, eu quero convidar você, a tirar os olhos, de tudo isso, sabe qual foi o problema, de Lia, nas três primeiras, gravidez, não sei se implorava, gravidez, gravidezes, obrigado, professora de português, sabe qual foi o problema dela, que ela só estava, olhando para si, para a sua carência, para a sua humilhação, o senhor só sabe, que eu sou preterida, que eu sou humilhada, que eu sou desprezada, que eu sou machucada, eu mereço o senhor, que o meu marido me ame, eu mereço o senhor respeito, eu mereço dignidade, na minha casa, no meu casamento, eu sou uma mulher de respeito, ela estava tentando se impor, através da sua justiça própria, dos seus méritos próprios, quando ela tirou os olhos, irmãos, uma coisa surpreendente aconteceu, logo depois desse versículo, que diz que ela gerou Judá, porque desta vez, louvarei ao senhor, isso foi, no versículo 35, do capítulo 29, Gênesis 29, 35, diz isso, a Bíblia diz, e cessou de dar a luz, e cessou de ficar, tendo que ter filhos, para se auto afirmar, para ganhar a aceitação, das pessoas, para dizer, que era alguma coisa, ela cessou, Judá, veio e trouxe paz, ao seu coração, e mais incrível ainda, no versículo seguinte, que já era o capítulo 30, eu estou falando de capítulo 29, versículo 35, o próximo versículo, já era o capítulo 30, versículo 1, diz que, e Raquel, teve inveja, de sua irmã, talvez pela primeira vez, na vida, meu irmão, quando você olhar, para Jesus, quando você incorporar, o louvor ao seu estilo de vida, a adoração, a gratidão, ao seu estilo de vida, as pessoas, vão olhar para você, e elas vão respeitar você, pela primeira vez, ela respeitou o Lia, e ela teve inveja, e ela, teve uma conversa, com o Jacó, falou, Jacó, eu quero filhos, dá-me filhos, se não eu morro, ela, ela brigou com o Jacó, ela confrontou o Jacó, Raquel, e Jacó enfurecido, a Bíblia diz, e Jacó enfurecido, voltou-se para ela, e diz assim, acaso eu sou Deus, foi Ele, que fez com que você, tivesse esse ventre, estéreo, o que não é verdade, não foi Deus, que fez isso, ali, uma mistureba, uma coisa, complexa, mas uma mulher, resolveu no meio, daquele caos, olhar para Deus, Deus, que fez isso, Obrigado.